Eu Digo Não Perde a razão E uma força estranha me arrasta e me leva pra você Então você me domina e manda em mim Suga minha boca me olhando assim Outra vez me entrego na vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer Na preliminar é super mulher Outra vez me vence, tiro a minha roupa Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Então você me domina e manda em mim Suga minha boca me olhando assim Outra vez me entrego na vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer Na preliminar é super mulher Outra vez me vence, tiro a minha roupa Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada Que mulher danada Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada Que mulher danada Eu não resisti Ao sol do meio-dia Vou na madrugada fria Quando precisar de mim Me chama que eu vou Se o desejo te queimar E você me desejar Telefona que eu corro Pra te dar O meu amor Você me amou De um jeito marcante Que ninguém me faz Depois me deixou Meu mundo levou Eu sofro demais Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo Eu só quero morrer Quero seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Ver na cidade Se for preciso o mundo Revirar Só vou parar se um dia Eu te encontrar Minha felicidade Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo Eu só quero morrer Quero seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Se for preciso o mundo Revirar Só vou parar se um dia Só vou parar se um dia Eu te encontrar Minha felicidade Quero seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Se for preciso Se for preciso o mundo Revirar Só vou parar se um dia Eu te encontrar Minha felicidade Quero seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Eu te procuro Pela cidade Se for preciso o mundo Revirar Só vou parar se um dia Eu te encontrar Minha felicidade De madrugada Eu cheguei na casa dela Com saudade Com saudade dos seus beijos E ela não quis acordar Eu fiquei bem chateado Com a sua atitude Com meu jeito meio rude Aí eu comecei a lhe irritar O resultado dela não ter atendido Me deixou muito ferido E comecei a lhe falar Você não serve Para ser minha mulher Quando eu quero Você não quer Então vamos terminar Você não serve Para ser minha mulher Quando eu quero Você não quer Então vamos terminar Ai, ai, ai Eu tenho medo De você me machucar Ai, ai, ai Eu tenho medo De você não me amar De madrugada Eu cheguei na casa dela Com saudade dos seus beijos E ela não quis acordar Eu fiquei bem chateado Com a sua atitude Com meu jeito meio rude Aí eu comecei a lhe irritar O resultado dela não ter atendido Me deixou muito ferido E comecei a lhe falar Você não serve Para ser minha mulher Quando eu quero Você não quer Então vamos terminar Você não serve Para ser minha mulher Quando eu quero Você não quer Então vamos terminar Ai, ai, ai Eu tenho medo De você me machucar Ai, ai, ai Eu tenho medo De você não me amar Ai, ai, ai Eu tenho medo De você me machucar Ai, 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 ai Eu tenho medo De você não me amar Ai, ai, ai Eu tenho medo De você me machucar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você não me amar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você não machucar Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Olha Eu estava muito longe E de repente apareceu você No meu pensamento E então eu parei Parei e fiz esta canção Para você Olha Nesta noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Não faça Eu peço Não esqueça E aqui nesta distância Que é tão grande Trancado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena Estar tão longe Se você que eu tanto amo Está distante Olha Eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha Este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Pode se acabar Não faça Não faça Não faça Eu peço Não me esqueça Olha Ainda nesta noite Continue triste Pensando em você Você para e pensa E quer me esquecer Olha Eu peço Não me esqueça Vida vazia Suspiros profundos Mais uma noite Eu sofro sem você Parece um sonho Mas é realidade A dor da saudade Me mata Só recordações Volto ao passado Lembro o nosso mundo Carícias Abraços Promessas E prazer No coração Lembranças Marcantes E uma certeza Que nunca Vou te esquecer Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar Me socorrer Vem me tirar Dessa loucura Sem você Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Volto ao passado Lembro o nosso mundo Carícias Carícias Abraços Promessas E prazer No coração Lembranças Marcantes E uma certeza Que nunca Vou te esquecer Vou te esquecer Sem você Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Posso Sentado na praça da igreja Vendo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre, implora o seu amor E pede pelo menos por favor E você não reconhece esse amor Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau